Saí pinotando, sentado, alagoas de todos os sons, de todos os ritmos, de todas as músicas. Mas, me diga o seguinte, quantos anos mesmo tem a banda? Porque aquilo ali faz mais de 5 anos. A banda tem 10 anos, como é meu bom ano passado. No final do ano a gente vai fazer um. E como é que a banda, o processo de composição? Como é, vocês se reúnem, ou alguém chega com a letra, chega com a música, ou é no ensaio que rola? Geralmente tem sido assim, eu componho e apresento a música pro pessoal, aí todo mundo a gente senta, faz o arranjo. Nesse ceguinho que vai sair, tem uma música meio do Henrique, que a gente escreveu junto. Mas geralmente eu já chego com a composição. E aí trabalha o arranjo, vai até ela ficar no ponto. Mas vamos partir logo pra segunda, porque esse tipo de música não dá pra gente estar conversando muito não. É logo madeira, tá? Vamos embora. O vento mostra a direção que eu devo ir, nesse calor que aquilo é bom pra relaxar. E o que eu pensava que não ia mais sentir, fotografias me fizeram acreditar. Eu, eu vou te procurar, por mais que eu negue eu sinto falta de você. Eu vou te procurar, te encontrar para depois me arrepender. As horas passam, o mundo muda ao meu redor, é na areia que eu vou me esquentar. Será que um dia eu vou enriquecer pra ter, a sensação que o dinheiro pode dar. Eu, eu vou te procurar, por mais que eu negue eu sinto falta de você. Eu, eu vou te procurar, encontrar para depois me arrepender. Eu, eu vou te procurar, por mais que eu negue eu sinto falta de você. Eu, eu vou te procurar, por mais que eu negue eu sinto falta de você. As horas passam, o mundo muda ao meu redor, é na areia que eu vou me esquentar. Será que um dia eu vou enriquecer pra ter, a sensação que o dinheiro pode dar. Eu, eu vou te procurar. Eu, eu vou te procurar. Opa, 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 que a chapa tá esquentando aqui, o negócio tá tremendo aqui, viu? Sérgio Cardoso deve tá alegre lá em cima dançando o ska agora. Sim, com certeza. Dançando o ska. Mas, ô Marquinhos, e vocês já lançaram quantos discos? A gente tem dois CDs profissionais, quando eu digo assim, profissional, foram 200 horas de estudo, a gente contratou o produtor, entendeu? Apesar de ser independente, né? E tem dois demos que foram produzidos pela gente, que são demos, é, demonstração, né? Que você apresenta a uma produtora, a uma gravadora. E o CD novo tá pra sair agora por uma gravadora. JT Raps, que é a mesma gravadora do Sul, do Raimundos. Isso, vocês deram uma viajada por aí. Teve uma época que vocês saíram, foram pra Sampa, foram... A gente já morou, já morou passando dois anos em Minas, São Paulo, mesma coisa. Fazendo a carreira da banda. Sempre tocando. Agora, eu não digo uma coisa, a banda, ela é especialista em ska, isso eu sei. Mas ela toca outros estilos de música? A gente sempre... Sabe por quê, Paulo? Bem no início, a gente só tocava ska. Só que você sabe como é que é a banda, aí entra uma pessoa, aí já vem com outra influência, entendeu? É por isso que no meio você às vezes encontra um reggae, às vezes encontra um punk rock, entendeu? Já da junção dessas pessoas. Essa música que a gente tocou agora, como é que chama? Eu vou te procurar. É a sua? É a minha. Isso. E então vamos logo pra próxima, vamos encerrar esse bloco com mais uma música. O nome dessa música é o Dia Quento que eu fiz com o Henrique, com o baterismo. O dia quente me faz lembrar do mar É lá que com certeza eu quero ficar Comprar uma casa numa praia distante Onde a vida se renova a cada instante Sem receber E quando a noite começa a cair Vou andar na ilha pra me distrair Quem sabe um dia Encontro um motivo E até aceito você aqui comigo Sem perceber Os dias vão passando Cadê você? Não fique me esperando sem perceber Os dias vão passando Cadê você? Não fique me esperando não Não fique me esperando não Não fique me esperando sem perceber Os dias vão passando Cadê você? Não fique me esperando não Me esperando não Me esperando não Me esperando não Maravilha, maravilha. E você, você que está aí assistindo ao Alagoas Arte e Cultura, está gostando? Tenho certeza que está. Como prometido, a gente vai voltar daqui a pouquinho com a conversa com o Felipe Camelo. Vamos botar o pé na estrada depois e no último bloco a gente tem mais som. Mais som da Banda Sifão. Mais som da Banda Sifão.